Oi gente, então como eu falei pra vocês, eu fui convidada pra um evento da Marisa e eu já tô indo pra lá agora, já fiquei de encontrar com as meninas e eu já tô um pouquinho próximo, já tô acho que uns 10 minutos lá e quando eu chegar lá eu vou gravar mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Beijinhos! Gente, olha quem tá aqui! E a diva das unhas do Instagram, eu vou deixar o Instagram da Amília aqui embaixo e aí vocês vão acompanhar com a gente todo o evento aqui da Marisa, então bora lá! Gente, tem cada coisa linda, já tô ficando doida já! Diz isso, uma, duas! Gente, olha quanta coisa linda da nova coleção aqui da Marisa! Tá do babado! Olha só! Lindo, 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 simplesmente lindo! Com várias bolsas, então eu tô apaixonada nas bolsas! Ali ó, a Amília tá ali ó, procurando! Olha só! Gente, como é que nós se apaixonamos nisso aqui ó! Que coisa linda! Olha essa outra! Sua louca da bolsa, né? Que lindo, 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 lindo! Olha só, mochilinha! Que lindo! Gente, tá sendo muito difícil resistir! Tá tudo muito lindo e a gente não sabe o que é que escolhe, mas eu tô procurando aqui... E ai gente, eu não sei nem o que escolher, mas aí eu vou mostrar pra vocês direitinho! Olha só, essa foi a minha escolha aqui da Gold Marisa! Olha que lindo! Fiquei apaixonada na estampa, super linda! A coleção tá incrível! E vale a pena vocês virem conferir! Olha só, que lindo, gente! Tá apaixonante! Tá lindo, lindo demais! Eu tô encantada! A estampa tá a coisa mais linda! Gente, então é ficando por aqui o vlog! E eu mostrei um pouquinho dessa coleção incrível pra vocês e ganhamos uma caixinha linda aqui da Marisa! Obrigada Marisa pelo convite incrível! Fiquei muito feliz de poder ter participado desse lançamento, dessa coleção linda! E agora é isso, gente! Eu já tô indo, agora eu vou com a Miri, a gente vai lanchar um pouquinho! E um beijo, obrigada por estarem comigo! Fique com Deus e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!